Cinemas de Santos e de São Vicente reabrem nesta quinta-feira. A expectativa agora é pela reação do público, que nesses cinco, seis meses se acostumou a acompanhar séries e assistir aos filmes em casa. Será que o público volta para o cinema, Marcelo? Poxa, Paulo, eu sou apaixonado, eu sou cinéfilo. Não sei se eu sou como o Marcelo Pavão, mas eu adoro o cinema e faz muita falta, viu? Meus filhos pequenos me cobram. Pai, e aí, quando é que a gente vai no cinema? Falei, calma, filho, tem que esperar por causa da Covid e tal. Mas, putz, cinema é demais. É outra emoção você ver um filme no cinema. Você sabe que esses dias eu protagonizei um... Eu assisti Os Sete Magníficos, que é um grande clássico do Bang Bang e teve um remake em 2016 com o Denzel Washington. Eu lembrei das antigas, né? Eu quero muito que dê certo, viu, Paulo? O Cinemark ainda é uma rede gigantesca, mas aqui o Toninho Campos no CineRoxy é um velho de guerra da nossa cidade, um empresário da cultura santista que investe muito por aqui. Eu torço muito aí para o Toninho para que tudo dê certo, para que a gente volte com toda a segurança assim que possível. Cinema faz falta. Camila. Cinema é maravilhoso, né, Paulo? Quem não gosta de ir no cinema? Ver o filme em casa, Netflix, essas coisas são muito diferentes de você ver o filme na telona. Mas eu acho que ainda... De novo, eu acho que ainda é precipitado. Embora esteja ruim para os donos de cinema, as grandes redes eu acho que não sentiram tanto quanto as pequenas. mas eu acho que ainda vai ser... O público ainda vai ter uma reação um pouco contra ir ao cinema por causa da questão de segurança mesmo, por conta de circulação de ar, por conta do medo. Tomara que eles nos deem segurança para que nós possamos ir ao cinema, mas vamos aguardar. Eu, particularmente, ainda tenho medo de ir ao cinema, mas a emoção de ver um filme no cinema não se compara com ver um filme em casa, por maior que seja a tela em casa. É, eu faço minhas as palavras do Marcelo Marciaoli, assim que se fala, né, faço minhas as palavras. Muito boa sorte para o empresário Toninho Campos, dos cines Roxy, do Pátio Poranga, do Cine Roxy de Rua, do Cine Roxy também no Parque Anilinas, em Cubatão, que ainda não abriu. Santos e São Vicente é que abrem os cinemas a partir de hoje.